Fala galera, como vocês estão? Hoje nós vamos jogar esse joguinho que se chama A Short High, que é o soma trilhas e é um joguinho indie de um passarinho que vai levar uma jornada espiritual. Então vamos. Eu nunca enjoo nessa paisagem, Claire. Você vai se divertir muito aqui nessas férias de verão, eu acho. Que vai ser bom sair da cidade um pouco e dar um tempo de tudo que tá acontecendo. Eu tô precisando muito, viu? Você já tá acordada? Hum, mais ou menos. Aguenta só mais um pouquinho, já estamos quase chegando na balsa. Aí ó, aí ó, gráfico tudo no máximo. Galera, olha que coisa linda, bora. Ei, como estão as coisas? Eu não te vi o dia todo. Você estava ocupada? Ah, então a gente é a Claire. Hum, mais ou menos. Bom, pra falar a verdade, não muito. Eu só estava esperando a ligação. Ah, então esse é o problema. Aqui não tem sinal. Espera! O quê? Bom, quer dizer, quase não tem sinal. Esses jovens que só ficam no celular, não. Talvez você consiga pegar o sinal no pico do avião. Não. Avião? Mas fica bem longe, né? Nem tanto. Todo mundo já fez essa trilha alguma vez na vida. Eu achei que você já tivesse ido. Ah, é. Eu tava pretendendo ir sim, mas eu só acabei indo indo ainda. Bom, eu não poderia estar melhor para isso. E até o meu cachorro, Lede, concorda. É só seguir a trilha da Praia Branca e ir para o norte da encruzilhada. E depois seguir as placas até o pico do gavião. Não tem erro. Aí ó, então é só... é o que o cara falou aqui pra gente. O que é isso? Trilha da Costa Branca. Cabana da Guarda Flan... Aí ó, vamos dar uma trilha aqui, ó. Ó, tá um maluco aqui. Claire! Você sabia que você pode segurar Z durante o pulo pra lá e pra lá no ar? É claro! Claro que eu sabia, né? Todo mundo sabe. Ah, velho. Claro que eu sabia, né, Tizão? O que você tá perguntando? Sei lá. Só tive a impressão de que você poderia querer saber. Ah, tá bom. Ah, fulgado, né? Acho que eu não sei as coisas. Eu manjo das coisas, Tizão. Viagem em mim, não. Ó, outra poncha aqui. Não, não era concha. É um dinheiro, parece. O que será que é isso aqui? Você encontrou uma concha! Ah! Ué, então a concha não é o dinheiro do jogo, então. Que estranho. Ok. Cachoeiras são sempre... Sempre tem alguma coisa atrás da cachoeira. Quer dizer, quase sempre. Ai, meu Deus. Ai, agora como é que eu volto? Ah! Aí, ó. Fui calculado, velho. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vai, vamos lá. Aqui, ó. Tem outra criança. Ei, você! Achei 15 conchas pra mim. O quê? O quê? Eu preciso delas. Tá, mas pra quê? É segredo. É, tá bom. Vou ficar de olho. Melhor usar os dois, homem. Ah, então... Ah, tá. Achei que ele tinha 15. Ele quer que a gente pegue conchas pra esse moleque. Tá, tá. Então o moleque quer conchas. Ó. Achei duas conchas já. Beleza, moleque. Tô com os dois olhos abertos. Cabana da Guarda Florestal. Trilha da Costa Branca. Perceba. Vem, 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 amor. Ai, ele pulou, é bonitinho. Vamos lá. Olha, mano, ó. A gente vai... Vem. Ah, não consigo. Não queria ser. Não queria ser coisa mesmo. Deixa eu ver. Oi, mano, tem um lobo aqui. Oi, Claire, como está sendo o seu dia? Bom, eu acabei de sair de casa agorinha. Ah. Esse é um daqueles dias? É. Eu andei meio distraída com meus pensamentos a manhã toda. Você diria que está se sentindo perdido e sem direção? Sim, talvez. Quer dizer, poxa. Eu tenho exatamente o que você precisa. Pegue isso. Um mapa. Yes. Para usar, pressione espaço. Para abrir o inventário e depois seleciona na lista de itens. Ah, obrigado. Obrigado, perdão, que eu sou a Claire, né? Isso vai ser útil. Aproveite o passeio. Valeu. Obrigado, irmão. Espaço. E seleciona. Diz para que lado fica o norte. Mostrar. Legal. E... Eu tenho moeda. Dinheiro. Duas conchas. Celular. Não serve para nada sem sinal. É. Realmente. Tá. Ah, tá. Olha, tem um baú ali, ó. Tem um baú. Vamos lá. Peraí. Aqui, ó. O que é isso? Uh. Mané, 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 mané. Agora a gente está rico. Estamos... Olha. Será que tem uma pá, mano? Isso aqui... Sempre desses buracos em jogo é alguma coisa de cavar, sei lá. Uh, tem outro. Uh, mais dinheiro. Uh. A gente está rico, véi. Hehehe. Uma concha. Pera, pera. Vamos pegar, vamos pegar. A gente precisa de... 15 conchas. Tá, mas acho que não dá pra... Uh. Me dá essa pá aí, amigão. E aí, cara? O que você está fazendo? Ah, você sabe. Só curtindo aqui na praia. Construindo castelos de areia e tal. Parece divertido. É isso aí. Posso pegar sua pá emprestada? Foi mal, mano. Eu preciso dela pra construir meus castelos de areia. Ela não é meio grande pra isso? É, mas... Passam assim mesmo. Você poderia arranjar uma menor. Daquelas próprias pra construir castelos de areia. O quê? Isso parece conversa piada. Mas se você arranjar uma pra me mostrar, eu ficaria feliz se tro... Aí, ó. Falei. Então, se a gente arranjar uma pá, ele vai trocar com a gente. Beleza. O que é isso aqui? Trilha do Pico do Gavião. Aí, ó. Trilha do Pico do Gavião é pra... É reto aqui. É um pra onde a gente tem que ir, né? Pera aí. Tinha uma concha... Qual que era a direção da concha? Ah, era... Ah, era... Errou! Peguei. Yes! Peguei. Deu certo. Beleza. Tem outra aqui. Quatro. A gente precisa de quinze. Deixa eu ver. E aí? Beleza? Olá! O que você está fazendo hoje? Eu estou fazendo a trilha até o Pico do Gavião. Essa trilha é difícil, sabe? Você precisa aprender a escalar pra chegar até lá em cima. Por que não se ajuda o nosso clube de alpinismo? Mas vocês... Mas são só vocês dois? Ei! A associação dos alpinistas tem centenas de membros espalhados por mais de 35 países no mundo. Centenas de membros envolvendo a refinada arte da escalada. Levando esta arte aos seus mais obfusorutos, limites e além. O que eu quis dizer é... Se são só vocês dois, tipo... Aqui... E daí? Escuta aqui! Criança. Que isso? Você que é criança. Alpinismo não é para os fracos de espírito. A maioria das pessoas não tem as qualidades necessárias pra conseguir. Também não é tão difícil assim. Mas então... Você quer fazer parte do clube? Claro. Já temos o nosso terceiro membro. Terceiro nada! Ela é só mais uma gota. Entre centenas. Ao redor do mundo. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas enfim. Vamos começar do começo. Você já tem uma pena dourada? Não. Ainda não. Ah. Você não vai conseguir escalar sem uma. Mas você pode comprar uma no centro de visitantes. Eles costumam ser bem baratas. Pode quando comprar uma. Beleza, então. Então a gente tem que comprar uma pena dourada no centro... Uma lojinha. Uma lojinha. Tá. Vamos subir aqui, então. Que o pico do gavião é naquela direção. E a gente precisa de uma pá também, né? Hum. Conchas. Ha, 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 ha. Virei aqueles malucos por concha, mano. Muito bom. Agora eu entendo. Eu não consigo... Aí. Ah, era dinheiro? Ih, ó. Bom demais. É... Ah, tá. Aqui volta. Ok, ok. Então a gente segue. Olha, tem um lugar maneiro, cara. Maneiro. Bem maneiro. Ok. Não sei que... É... Deixa eu ver. Aham. Tem um... Hum, você. Deixa eu ver. Oi, raposa. Hum, estava... Parecia que eu não seguir até a trilha do pico do avião, mas o caminho ficou super íngre de repente. Será que tem como escalar? Bom, teria se eu tivesse uma pena dourada. Parece que eles vendem suas penas no centro de visitados visitantes. Tá. Então a gente precisa ir pro centro dos visitantes visitar. Vamos fazer uma visita. Uh, tem um baú aqui. Ha, 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 ha. Legal. Sou machador de coisas. Uh, ha, ha, ha. Aqui eu sinto de visitantes. Com licença. Com licença. Ah, tem uma caixa. É, tá. Ok. É, oituzão do bode. É, é, colisei as almas das amigas. Hum, deixa eu ver. Então, novamente eu saberei a hora, mas... É, eu acabei de perder meu relógio. É, pare. Ah, não sinto muito. Ele escutou... Ele custou muito caro. E não dá nem pra calcular o preço considerando o valor de rendimento. Ha, 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 ha. Entendi. Se vocês acharem por aí, poderia me devolver. Claro. Por favor. Não vá vendê-lo na internet ou coisa do tipo. Ele é muito valioso pra mim. Não, não precisa se preocupar. Eu trago ele de volta na hora. Certo. É, obrigada. Beleza. Então a gente tem que achar... Não. Então é isso, a gente vai ter que achar tudo. O relógio vai pro centro de visitante. Relógio, pá. E uma pela dourada. Não. Mas pela dourada é muito visitante, né? Tá, vai. A gente consegue. Eu tenho fé. É... Com licença, gente. Eu acho que a gente devia ter um mapa. É um mapa. Uh... Uma pela dourada! Eu preciso dela! Peraí, gente. Peraí, pera, gente! Calma. Ai, cacete. Calma. Eu consigo! Você consegue, Moisés? Pois é. Aí, tá. Deixa eu tentar. Eu acho que talvez vou comprar a perna dourada. Ou eu vou, ou uma... Tá. Deve ser aqui, né? E aí? Como pode se ajudar? Eu ia falar que vocês vendem penas douradas aqui, é verdade? Ah, vendemos sim. Você pode comprar uma por 40 moedas. Ou ficar com uma. Claro que está. Aí! Contra... Yes! Penas douradas é a... Uh! Deixa eu explicar como elas funcionam. Se você apertar Z quando estiver no ar, você pode bater suas aulas pra dar um pulo duplo. Mas não é só isso. Pra escalar a parede, chegue perto dela e segure Z. Quanto mais penas douradas, mais altas você vai conseguir escalar e voar. Uh! Legal! Então a gente consegue... Agora a gente deve saber quantas penas douradas eu tenho. Vamos lá. Aí, ó. É isso mesmo, é isso mesmo. Calma aí, calma aí, que eu não sei usar direito. Você voa e bate a asa, ó. Ah, não. Mas eu tenho certeza que dá, velho. Eu sei que dá. Peraí, peraí. Eu sei que dá. Ah! Duas! Uh! Vamos lá aprender a escalar agora, então. Não, peraí. O cara ensinou a gente a escalar, não foi? Aí, a gente já sabe escalar. Ah, para! Pra que eu vou lá escalar? Não, mas eu vou lá, porque eu quero ver o que acontece, sabe? É, curioso. Bem-vindo ao parque da província do Pico do Gavião. Aproveite a paisagem, até o Mirante. Ou siga... Ah, então vamos matar o Mirante. Embora essa linha seja conhecida pelo Cume da Montanha com seu nome, ela também é o lar de várias praias e florestas lindíssimas. Você sabia? A famosa iguaria local, torrada com morango, foi inventada aqui. Vou ir visitar as sete. Toma, torrada com morango? Ó, bate até fome aqui. Ó, dinheiro. Dinheiro. Se a gente não tivesse dinheiro, a gente não teria conseguido comprar a pena, né? Seria uma grande pena. Ah, bate um sinal. Desculpa, gente. Desculpa. Uau! Aí, ó. Deixa eu aprender a escalar. Agora eu tenho pena. Você já tem a pena? Sim. Ótimo. Vamos lá, então. Para começar, você pode até escalar essa pedrinha aqui. Tá, já... Muito bem, obrigado. Grande co... Grande coisa! Essa foi a escalada fácil. Os profissionais de verdade treinam no paredão. Ah, qualquer coisa me coloca no paredão. Ah, eu não sou... Eu sou um profissional de verdade. Droga. Ai, velho. Eu não consigo... Ô, velho. Eu vou jogar na cara dessa criança. Deixa só... Não, eu vou arrumar mais uma venda. Nossa, eu vou jogar na cara dessa criança tão forte, velho. Tão forte que eu... Eu sou... Ai, de verdade. Ai, de verdade eu sei quem são. Qualquer coisa. Me coloca no paredão que eu tenho a minha carreira lá fora. Bonita lá fora. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vou lembrar de... O que é isso aqui? Que legal. Vamos explorar mais coisas, então. Deixa eu ver. É, plaquinha. Centro de visitantes. Trilha do pico. Pareia do Cid. De ponto da... Vamos pro ponto da Shirley. Cadê a Shirley? Qual é? Você é a Shirley? Vai ter uma maratona. A pazinha. Achei a pazinha. Vai ter uma maratona lá no do meteoro hoje. A competição... Esse ano vai ser acirrada. Com certeza vamos participar dessa competição. Uh, mais uma concha. Mais dinheiro. Aí. Uh. Uh. Aqui, ó. A pazinha, ó. Aí, galera. Se encontrou o pá de brinquedo, dá aí, ó. Já vamos lá dar a pá pro cara. A gente pega a pazona. E já vi vários lugares, já, que poderiam ter sido usados pra cavar, cavucar. He, 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 he. Perfeito. Perfeito, vamos trocar. Obrigado, amigão. Você é o cara. Quando quiser usar a minha pá, aperte espaço pra abrir, inventar e equipar. Falou. Falou, irmão. Deixa eu usar a sua pá aqui. Uh, legal. Ali, ó. Tem um lugar ali em cima, ó. Vamos cavar ali e ver o que é que aparece. Ih. Eita. Ah! Caiu. Calma, vamos de novo, vamos de novo. He, 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 he. Isso aqui é muito legal. Cavar. Aí. Ah, dinheiro! Aí! Será que tem algum lugar que vai ter coisa mais melhor que dinheiro? Não que dinheiro seja ruim, mas, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa pra esse lado. Eu acho que eu vi um lugar por aí. Tá, a gente só falta achar agora um relógio, então. Né? Das coisas que tinha. Eu acho que tinha um lugar de cavar por aqui. Eu não tenho certeza absoluta. Eu acho que era aqui, ó. Peraí. Ah. Deixa eu ver. Tenho quase certeza que aqui tinha. Aqui, ó. Sabia. Aí, ó. Essa ponte ali em cima. Beleza. Tá, tá, tá.